E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje nós recebemos essa imagem de um produtor pecuário aqui da fazenda, estou vendo aqui as vacas ali na frente, dá uma olhada nessa imagem, já ouviu falar do chupacabra, já ouviu falar da lenda do chupacabra, é engraçado que na época que surgiu, alguns programas de televisão no Brasil falavam sobre isso e tal, e faziam matéria sobre isso, o Gugu na época, os caras até faziam bastante audiência, enfim, nós vamos investigar se realmente há um ataque de chupacabra aqui no GTA 5, beleza? Eu estou próximo aqui da fazenda, onde a gente foi chamado, certo? Estou aqui com a minha caminhonete e bem municiado, porque esse bicho deve ser ferói, deve ser bruto, deve ser brabo. Bom, será que a gente vai encontrar o chupacabra? Será que a gente vai conseguir capturar ele vivo ou morto? Fica até o final e parece que o bicho é feio, mano. Parece que o bicho é feio. Bom, não sei. A gente precisa encontrar ele para ver se realmente isso é verdade. Onde é que é a fazenda aqui? Acho que é para cá. Não lembro. Ó, chegamos... Eu acho que é essa fazenda aqui, ó. Se não me engano ele falou que tinha uma caminhonete... Realmente, tinha uma caminhonete branca. Vamos olhar, vamos falar com o cara ali. Oi, tudo bem, senhora? Cadê o maridão? Ah, não quer falar não? Está de tipinha? Vambora, vamos ver se a gente encontra ele. Ah, ele ali, galera. Ele ali, ó. Foi ele que mandou a foto para a gente. E aí, senhor, tudo bem? Aconteceu algum ataque hoje? Está procurando, né? Você viu alguma coisa para cá? Não? Ó, como vocês estão vendo ali, ó. O chupacabra costuma atacar animais, galera. Bom, não tem cabra aqui, né? Não sei por que chama chupacabra. Mas ele ataca todo tipo de animal. Esse senhor aqui está muito, muito, muito apavorado. Muito, muito apavorado. O que vem acontecendo. Bom, o negócio é o seguinte. Vamos olhar aqui e dar uma olhadinha no que ele tem aqui, ó. Ele tem um... É deca! É deca campeão! Tem aqui os porcos. Desculpa, tá, galera? Eu me exaltei aqui. Perdão, né? Perdão. Tem aqui os porcos, ó. Do... Seu José. Não, eu acho que ele se chama Felipão. E temos aqui, ó, a vaquinha dele. Ó, tem outra vaca ali. Vamos fazer uma fiscalização. O que ele tem aqui? A vaquinha aqui, de boa. Ele não deixou nenhum animal pra gente... Ter aqui o que estava acontecendo. Falando isso, essa... Essa 12 aqui está sem bala, mano. Eu preciso carregar ela. Uma vaca pra cá. Aqui, tem essa vaca. Bom, por enquanto... Dá uma investigada. Ver se a gente encontra alguma coisa... Ou tem outra vaca ali. Alguma coisa estranha. Mais a plantação. Pra cá, não temos nada. Bom, vamos lá conversar com ele. Por enquanto, eu não vi nada de estranho, mano. Olha se tem alguma coisa aqui. Pra cá, não tem nada. Vamos lá conversar com ele. Bom, a gente vai passar a noite aqui. Pra ver se... Se acontece alguma coisa estranha. Alguma coisa suspeita. Vai que esse tiozinho aí tá armando, né, mano? Tem cara aqui, né? Eu lembro que na época do Gugut. Uma mulher que... Ela ia no carão de ru e começava a chorar. Porque ela via espírito. Mano, era uma parada sinistra que tinha no programa. Que isso aqui, cara? Uma onça. Uma onça. Dois porcos mortos. Ih, caramba. Ih, caramba. Aí, a vaca morta. Tava viva. Vem cá, tiozinho. Você não viu, não? Você não viu, não? Atacando ali? É possível que ele não viu nada, velho. Não é possível que esse bag não tenha visto nada. O negócio é o seguinte, velho. Eu vou ficar de camper aqui em cima. Olha, ele ano. Você viu os porquinhos mortos lá, mano? Mataram os porquinhos. Como é que sobe ali, velho? Agora eu não sei. O celeiro aqui não dá pra subir. Não é possível. Vamos subir lá daqui no modo... Aquele modo. Galera, eu vou ficar aqui olhando. Ih, caramba. A vaca morta lá, ó. Aquela vaca que a gente passou perto dela. Caraca, que loucura é essa, velho? Será que não é esse tiozinho que tá matando, não? É o coelho, é o coelho que tá... Não, não é. Rapaz do céu. Bom, galera. Por enquanto eu não vi nada, mano. Tô aqui em cima já faz um tempo. Que isso, cara? Ih, caramba. Vou cair. Que isso, mano? Descer aqui. Que? Que isso? Meu Deus. Sai daqui. Ih, tá me atacando. Sai. 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 Ai, 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 galera. Eu vou ter que matar. Caraca, moleque. Eita. Morreu? Que isso, cara? Olha isso, mano. Que trem feio, mano. Tem um bicho andando aqui. Vamos lá, gordinho. Guarda essa lanterna aí. Bora. Caraca, mano. Matamos o Chupacabra. Foi um tirinho também. Essa da 12 aqui é muito roubada, velho. Cadê ele? Será que ele morreu mesmo? Aqui tá... Eita, caramba. A gente matou ele aqui. Ih, caramba. A gente matou ele aqui, ó. Cadê o safado? Aqui, ó. Eu matei ele aqui. Caraca. Será que ele não morreu, não? O bicho não morreu, não. Ih, ele voltou. Não tá... Não tá morto. Ih, fiquei muito rápido, cara. Cuidado aí, senhor. Nossa, mano. Velho, você viu a pancada que eu tomei do... Do... Da desgraça do Chupacabra, maluco. Me mandou pro hospital. O que que é aquilo? Bora lá, galera. Matar ele, velho. Porra, você tomeu um murro só, velho. Caraca. Agora eu quero ver, mano. Tô com o armamento mais... Mais forte aqui. Velho, eu acho que ele me jogou longe com a porrada, velho. Longe, longe, longe. Caraca, o bicho é bruto. Vamos lá, cara. Tira ele aqui. Ai, ele ali. Nossa. Sai daqui. Ai, meu Deus. Olha ele ali, ó. Ele ali, ó. Deu muito rápido. Sai. Poxa o Chupacabra, aí. Ai, caraca. Meu Deus, vou tomar uma porrada dele. Morre. Pegar um maio mais forte. Aê. Meu Deus. Quase eu morri. Pula. Galera, uma porrada que ele me dá e me destrói, velho. Desgraça. Morreu. O que é isso, cara? Irmão do Chupacabra, deve ser? Tá aí, galera. Matamos o Chupacabra. Caraca, velho. Olha esse bicho, mano. Ó, tiro aqui e aparece um monte de cara bravo. Matamos o Chupacabra depois de eu tomar duas pancadas dele, velho. É louco. Caramba. Ó, irmão. Matei dois aqui já. Bom, galera. Conseguimos matar o Chupacabra. Espero que vocês tenham gostado. O bicho é sinistro, mano. Deixa eu voltar ali pra ver se ele tá vivo ainda, né, mano? Ah, tá morto. Tá morto. Caraca, velho. Bom. Gostou? Clica no gostei. Compartilha. Se inscreve no canal. Obrigado por assistir. Até uma próxima. Pra não correr risco de ele voltar. E fui!